Pega a visão, aê, ó Desculpa, mas eu sou desapegado devido a tanto descaso que as malditas provocou Desculpa, mas no meu estado me julgar até é pecado, cê nem sabe como eu tô Quem não conhece faz intriga, fala um monte, fala sem saber meu nome pra formar caô Mas quem me conhece tá ligado que a história tem outro lado, só que ela não contou Mas não convém, não vou relatar, eu nem quero lembrar o que passou, passou Mas agora vou ser diferente, tô mais frio e calculista, mais forte, menos amor Se não quiser, tranquilo, suave, o ditado de segue o vale, nós acatou Mas se ela quiser, sem massagem, vai rolar uma sacanagem, mais forte, menos amor Reclama lá com ela, diz pra ela que isso é tudo culpa dela, o que nós se tornou Vai falar pra ela que já era, peguei as amigas dela e as malditas gostou Reclama lá com ela, diz pra ela que isso é tudo culpa dela, o que nós se tornou Vai falar pra ela que já era, peguei as amigas dela e as malditas gostou E se a rumo tá preparada, já tá pronta pra balada, ela curte malina, brisa e não tá nem aí pra nada O peço é das mais caras, colônia da importada, bolsalo e vitão e as correntes é das folhadas É o sonho da molecada, o terror das recalcadas e pra estigar os moleque, olha o que ela tem de arma E ela vem sentando, quicando, estigando os mano da forma que tá dançando E ela vem sentando, quicando, estigando os mano que tá batando Avisa lá pra quem tava torcendo, conta que não tá adiantando Nós tá mudando, envia que tá dourado do pesado, indica como eu tô mudando e melhorando Avisa pra as que não dava moral, que o mundão decidiu dar volta e volta Se antes ela não queria ir, hoje me pedindo chora e implora De bandoleira, pistoleira, de menina, interesseira, tô firmando e só quero distância Eu tô focado em acumular meus malotes e mostrar que a firma tá forte pra todos pilantra Nós tá na barra e autêntico, autênticado, mostrando pro Z calcado que é o primeiro mundo Então segura que esse som vai vir pesado, direitos tão reservados no nome desse maluco Porque eu tô passando essa visão pra todos fofoqueiro e pra todos vacilão Que isso é primeiro mundo e aqui não é lugar pra jão Somente nós robôs só com papo de visão Tá me faltando compreensão, faltando atenção Pra falar a verdade tá faltando várias fitas Nesse mundo de perdição, lotado de jão Que pensa que ocorre porque vende uma droguinha Se der de frente com o crime de verdade Eles vai ver que é sem massagem, que a sua vida é louca Mas na verdade eles tão tudo emocionados Só tão pra ganhar o trocado, pra poder gastar E se morrer ou se pegar, se os botar chegar a pegar Tenho certeza que eles vão abrir o bico Eles não aguentam apanhar, nem o B.O. segurar Vai jogar a responsa toda nos amigos E de repente ele te tira do descanso Te leva pra qualquer canto pra te torturar Só por culpar de vacilão Que não aguentou pressão Preferiu achar mais fácil que aguentar Mas os botar se fode Nós já corre, não corre A nós apanha, mas não vai falar O B.O. nós resolve Depois no pau nós cobre O salafralho que tentou me caguetar Que é papapá, papapá É papapá, papapá É mais um touca que nós vai ter que pegar Que é papapá, papapá É papapá, papapá E se moscava lá na reta vai levar E eu me mantenho no adiato Mas sigo de canto Sem dar brecha, não posso me estressar Deixa eles ficarem falando Eles tão se atrasando Enquanto nós só quer se adiantar A língua chicote de todo o corpo Cuidado do seu mosco O que você fala que é pra não se complicar No meu monte só tem bigode grosso Menor cabuloso E os que dá de louco Se brotar vai se estrepar É que não sou mais nem menos que alguém Então pra mim não convém Pra cada um tem três pra te julgar E eu me mantenho no adiato Mas sigo de canto Sem dar brecha, não posso me estressar Deixa eles ficarem falando Eles tão se atrasando Enquanto nós só quer se adi Só quer se adi Só quer se adiantar Só quer se adiantar Só quer se adiantar É o Cadu, então Deixa eu falar Eu tô te dando um papo reto Se liga que é sem zoeira Forte abraço pros passos E também pras minas solteiras Se liga no meu papo Se liga, então não se esquece É o Cadu pesado Improvisando aqui no MED E olha, eu vou te dar um papo Escuta que eu tô firmão Só vim pros meus parceiros Pustuta de coração E essa é pros irmão E essa é sem gracinha Segura que essa aqui É uma pesada, pesadinha Olha, eu vou te dar um papo Escuta aí, não se esquece MED E pesadão aqui da TV É Che Aê A visão Eu vou ser tipo Noé Construir minha arca sozinho Porque eles não acreditam Só que quando a maré aumentar Eles vão se afogar E eu vou curtir a brisa Tô focado nos trampos Sempre batalhando Na vida Mantendo a correria Valorizo quem me valoriza Mas primeiramente Fortaleço a família Lembro quando eu andava De a pé Não pegava a mulher E a safada me zoava Hoje em dia Nós come É que quer mais valor Nós só dá pra coroar Bem em casa Vários falsos Me chamam de irmão Hoje em dia Só que aqui Nada passa batido Lembra lá Nas antigas Só porque tu tinha E eu não vou ser quis tirar comigo Só que aqui Nós não pagamos A mesma moeda A despesa É tudo que eu dou pros bicos Deixa eles falar Que eu mudei Só eu sei O quanto batalhei Pra fazer isso Porque os de verdade Eu sei bem quem são E pode ir pra que Esses estão comigo Me ajudaram Na hora do choro Então vai tá comigo Na hora do sorriso Manda aumentar o som Porque é funk do bom E nós não pode ficar oprimido Salve, salve Pra todas quebradas E a rapaziada Que fecha com os amigos Ó, refrão Vai como É que a vida mudou Nós evolucionou E os bico tá pulando alto Porque nós chegou Onde nós falou É graças ao senhor Abençoado Hoje nós tamo Avizão Hoje vamos descendo Pra baixada Vamos do jeito que der Mas já que a vida melhorou E Deus abençoou Eu vou de Santa Fé E chegando lá Gua de coco Com porção de camarão E a novinha Me deixando louco Quando ela rebola E vai até o chão Ela desce e rebola Ela trava, ela quica Joga, pula Na enda, para, empina Quando não tá de bela Máfia pode reparar Que ela tá de melissa Ela já ganhou a lança E sabe que nós desmanja Quando me viu fazer compra no shopping Ao invés de sacola Eu portei uma caçamba Enche só de roupa de grife Que essa é presente pros VIP Quero levar tudo pra minha quebrada E juro que eu vou ver Os meus parceiros chiques É o sul que nós sonhou Graças a Deus nós conquistou E depois de batalha e muita luta Vai vendo onde os menos chegou Nós tem a coleção de peixe E calco que acha que é dilúvio É cinco, é vinte É milhão pra todo mundo Eu tenho a coleção de peixe E calco que acha que é dilúvio É cinco, é vinte É milhão, é milhão pra todo mundo E a nova hoje Não tem problema Quando chegar em casa Eu faço um telefonema E aí parceiro como tu tá A saudade aqui fora Tá osso de suportar Muita fé que logo vai cantar Quero te ver lá em casa Onde é o seu lugar E a vida Às vezes o preço de um perdão Pode ser condenação Mas não caia na contramão E a vida A vida segue fazer o que Eu não consigo entender Porque ela é assim Oro todo dia é por você Pra Deus só te proteger Te trazer aqui pra mim Sua mãe aqui fora tá mal Nada não é mais do mal Mas ela não te abandona Sei que você achava legal Se sentiu maioral Na errada e sem vergonha Tomarei que você se arrependa Porque não vale a pena Todo esse sofrimento Tava bom quando tava na venda Aumentava sua renda Mas é coisa de momento Paz, justiça e liberdade E que os de verdade Caiam na realidade Tamo aqui só de passagem Paz, ser o é mó viagem Você faz uma falta aqui Paz, justiça e liberdade E que os de verdade Caiam na realidade Tamo aqui só de passagem Paz, ser o é mó viagem Você faz uma falta aqui Hoje é um cantor no morro Caveirão vai subir Aviso os morador Que é pra ninguém sair Distribui o armamento Já deixo o prêmio aqui Que é cem pra cada rato Cinza que subir Quero dois na viela Mais dois na contenção E o Lemos é ladrão E o Lemos é ladrão Defendendo o ladrão É só bala na reta Tripe é na contenção Ponto cinquenta Que fura até caveirão Brota que nós mostra Como toca Como desentoca Rato cinza Que colou na toca Brota que nós mostra Como toca Rato que se toca Os doidos cinza Que brotou na tropa Olha só Eu vou te dar um papo Escuta Então pega a visão É o Cadu Que tá passando a cifra E mandando papo De ladrão Vou segurar Que o barato é louco Pros parceiros Eu mando pesadão Pros menina Que curte minha brisa Pros parceiro Que curte meu som Olha só Música Lançamento Essa aqui é pra 2018 Logo mais nós vai tá estourado Mandando uns bed Bem pesado pro povo Olha só Eu vou te dar um papo Então pega a visão Não se esquece Não esquece Que é o Cadu Zero Catruz aqui da TVS Olha só O que eu vou te dizer Olha só O que eu vou te falar Salve Salve Meu mano PG Sami DJ Autêntico CA Olha só Aqui é primeiro mundo E nós tá vindo Pra estrandar É o Cadu Monstro do Consciente Nós tá vindo revolucionar E pra finalizar Essa aqui é a visão Pra todos meus parceiros Aê Tá ligado Independente de tudo Tá ligado Nunca desista Vai sempre atrás Que o bagulho uma hora chega Por mais difícil que for a caminhada Por mais complicado que seja Deus sempre vai te abençoar Certo Aê Quando você chegar lá Na moral Aprende a mandar esse som E fala pra eles assim ó Eu vou chegar no melhor estilo De domingo no shopping Mas fica tranquila meninas Tô afim de alegria Não quero ibope Os bico que me vê sorrindo Pensa Esse mano Esse mano tá loco Então manda descer mais um quilo Que os parça tá vindo Eu vou deixar o recalque em choque Porque nós estourou o cofrinho Quebrou o porquinho Bolsa a família explodiu Vendo minha conta bancária Dando gargalhada Só de juros Eu tinha mil Me imaginei uma praia De águas bem claras Eu embaixo de uma barraca Redi com água de coco Ficando bem louco Sem preocupação Com mais nada Ah, nós acreditou E Deus abençoou E depois de batalha E luta Olha onde nós chegou Ah, nós acreditou E Deus abençoou E depois de batalha Olha onde nós chegou Nós acreditou Que o bagulho ia ser capaz Certo E você também pode acreditar Independente de tudo É o Cadu que tá na voz Forte abraço Pra todos os parceiros Sem exceção Pra todas as quebradas Certo Tamo juntão de coração Rapaziada É nós que tá Vai segurando